E vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo aqui, é Neilson Araújo, né? Ele que mora aqui, deixa eu ver aqui onde é que ele mora, rapaz. Mauá, São Paulo, viu? Vamos pra desaparecer aqui. Mauá, São Paulo, viu? Abração pessoal de São Paulo aí, né? Abração nosso amigo Maracasa Baterias, né? Uma das melhores lojas de som automotivo do Brasil. Quando falam em som automotivo, né? Em São Paulo eu lembro do Maracasa. Se você quiser qualquer peça de som, só ir na loja do nosso amigo Maracasa Baterias. É top, papai, é top. Dá uma olhada aqui no seu nosso amigo aqui, papai. Fala, meu amigo Railan. Bora. Tudo bem, cara? Sou o Neilson, aqui de Mauá, São Paulo, né? Já havia te mandado um vídeo anteriormente, né? Agora tá mais atualizado, tá mais completo, né, o som. Então, tô atualizando aí o vídeo. Eu vou mandar uma foto do antes, né? E do agora, como que ficou, né? Projetinho aí do meu som. Aqui eu tô com dois subwoofer, né? Ah, subwoofer. É, da Rick, hein? Eu não mudei. Eles eu mantive. As cornetas também mantive. As D250X e os Twitter ST200, né? Coloquei, né? Os médios que estavam faltando. Dois médios aí da JBL. MG600, 10 polegadas, né? Acompanha muito o seu canal aí. Tá bom. Iluminação. Tudo do zero eu instalei, né? Parabéns, cara. Da JK, né? Só comprei a caixaria, as peças e montei. Inclusive, a instalação dos LEDs. Instalei tudo do zero, né? Eu que montei esse projetinho aqui. É bom. É bom e dá trabalho. Pra ficar nesse modelo aqui, né? Tá no porta-mala do carro aqui. Então, vou mostrar aqui as peças, né? Que toca. Também atualizei os módulos, né? Que tava tocando no Osfalco antigo, né? No fio sem AECA. Eu atualizei também, né? Troquei todos os módulos. Coloquei também. Caramba, ó. A perfeição do... Rapaz, se foi ele que foi feito isso aqui, meu amigo. Olha. É, eu não consigo fazer isso ali. Ah, processador de álcool. A gente tá bem feito aí, ó. Bancadinha aí. Ah, meu Deus. Essa é coisa linda. Aqui tá o painelzinho, né? Então, aqui... Tô com um TS-800 pros médios. Outro TS-800 pros graves. Um TS-400 pras cornetas e Twitter. E o processadorzinho aqui... Tem que faltar, né? Tem que ter, meu amigo. Pra dar aquela qualidade. Pra dar aquela regulada. Pra não queimar nada. E pra ficar top. Melhor coisa que você faz, gente. Porque se você não tem processador, Você bota o processador. Gasta mais, né? Você tem que botar cabos e tudo. Mas... É como se fosse o coração do som. É o processador. Da Tarampis, né? O... O rei que ele deixou aqui, ó. Pro 2.4... 45, né? É top. Esse aqui é o dos mais baratos que tem no mercado aí, né? Mas ele é bom, cara. Eu tendo o meu som ali, muito top. 2.45... Muito top ficou o som, né? Depois da atualização. Depois do processador de áudio, a tocada foi outra, né? Olha, eu não tô dizendo... Tá aí, tudo no esqueminha, barramentos... No automotivo, mas... Mas tá tocando lindo, viu? Agora... Tá outra... Outra vida o som. Eu imagino, viu? Já passei por isso. Eu não tinha processador. Quando eu botei o processador... E é porque eu nem regular direito. É outra coisa. Mas a gente regular, né? Tudo no jeito aí, sem gambiarra. Deu um trabalhinho, mas ficou... Ah, é por isso que eu não monto direito aqui, porque dá trabalho, né? Vou dar um... Um play aí pra... Pra vocês aí... Do canal. Vai lá. Aqui tá o... A tocada do... Do menino. Beleza? Beleza. É bom demais. Rapaz, ficou bom, viu, papai? Vamos lá. Agora só faltou uma cerveja bem gelada, galera. Ele botou até um negocinho aqui pra ficar mostrando ali, né? Eu guardava lá atrás. Tem gente de mais do mundo pra você. Subãozão aqui. Se você achar a foda, pelo amor de Deus, se torna. Níken. Nunca ri falar isso aqui. E eu tentei ser seu, já que você... Estrubos aqui, ele joga longe nesse aqui de três ledzinhos. Ele eu quis, então eu sou tanto de agora. Sucesso! Não é só solta, é pega aqui. Galera, eu não posso deixar de falar isso. Eu não posso deixar de falar mesmo. A melhor dica do canal aqui. Você gosta do canal, não quer perder nada, nada que muita gente aí tá perdendo mesmo. Então, você clica aqui pra se inscrever. E não adianta só fazer isso não, meu amigo. Não adianta nada, meu. O YouTube não vai recomendar vídeo não. Você tem que ir aqui, ó, gente. Você tem que clicar mais uma vez aqui no sininho, ó. Clica aqui no sininho de novo. E aqui embaixo, meu amigo, você vai botar todas. Tadinha, meu amigo. Tudinha. Tudo que eu fiz aqui no canal, você vai receber a partir de agora. Tá entendendo? Porque o YouTube não recomenda pra ninguém mesmo, os vídeos da gente, né? Então, você faça isso aqui, ó. Clica aqui nesse chave aqui. E você aperta aqui em toda, meu amigo. Tudinha. Pronto. Automaticamente você vai receber tudo daqui em diante, viu? Fica essa dica aí. Aí dentro. Não é só... Não deixa pra lá. Mas sim, papai. Alto falando de 12 é bom porque o som fica menor, né? Deixa eu ouvir o papai. Porta da malazinha, você tá da outra. Parece que ele gosta de super tweet, né? Não sei se é o celular, né? Que tá doitinha, tá? Tá doitinha, tá? Obrigado, nosso amigo aí. Newton Araújo. Diretamente de Mauá, São Paulo, viu? Abração pessoal aí de São Paulo aí. Que Deus ilumine a todos. Obrigado mesmo. Nosso amigo aí apresentou o som dele, né? Toca com a atenção. Se você mandou... Se você nunca mandou seu vídeo, mande pra gente, meu amigo. Manda pra gente. Grava aí que o seu celular é deitado, viu? Aqui é um grave. Aqui é um não sei o que lá. Aqui é um não sei o que lá. Grava aí. Manda pra gente. Tem um vídeo ensinando passo a passo como é que manda aí. Como é que manda aí? Só você digitar. Você vai lá no YouTube. Você digita lá. Como manda o vídeo? São dos inscritos. Tem um vídeo ensinando passo a passo, viu? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Obrigado, nosso amigo aí. Néilson. Tôca com a atenção. Olha, rapaz. Deixa eu me lavar essao.